Olá pessoal, a aula de hoje é uma aula de testa do estilo de corral. Nós precisaremos apenas de um aparelho de produção. Nós vamos começar com o acessamento. A aula de testa do estilo de corral. A aula de testa do estilo de corral. A aula de testa do estilo de corral. Para a gente iniciar a nossa segunda parte da aula, que é a parte principal, a gente vai usar um cabo de vassoura, porque o cabo de vassoura vai nos ajudar a guiar os nossos movimentos, tá? A gente vai se sentir mais seguro. Vou pedir para que vocês apoiem o cabo de vassoura à frente e seguem com as duas mãos. Primeiramente, a gente vai começar com dois para lá, dois para cá. Então, não se pegue ao lado, porque como a gente está fazendo por vídeo, fica em forma de reflexo. Se quiserem seguir o meu lado, não tem problema. Eu vou para a direita, vocês vão para a esquerda, ok? Vamos lá. A gente vai abrir a perna, vai fechar, abriu e fechou. Novamente para o outro lado, abriu e fechou, abriu e fechou. Não precisa ser movimentos tão abertos, tá? Pode ser curtinho. E esse pé eu quero que vocês façam o seguinte, vai fazer um, fechou, dois, abriu, bateu lá naquele ossinho e volta. Bateu, bateu, um e dois, um e dois. A batidinha vai contar a nossa volta, tá? Então, vamos lá. Depois da batidinha, a gente vai fazer lá para trás. Cabe de vossoura à frente, pisa atrás e volta. Pisa atrás e volta. Pisa atrás, vai jogar a mão junto, mão atrás e volta. Pisa atrás, mão atrás e volta. E a cabeça vai junto. Um, dois, três e quatro. Então, vai dois para lá, dois para cá. Um, dois, três e quatro. Nosso próximo movimento vai ser o seguinte. A gente vai fazer... Pode tirar o cabo de vossoura apoiado do chão. Vai pisar à frente, abriu. Pisa novamente à frente e abriu. Esse é mais difícil. A gente vai pisar, cruzou, abriu. Pisou, cruzou, abriu. Quem tiver com o cabo de vassoura, vai movimentando o cabo de vassoura junto. E, ó, sempre dançando. Quem tiver com um par, pode se afastar do par, apenas segurar as mãos e fazer o cruzamento. E no restante dos movimentos, quem tiver com o par em casa, a sua esposa, seu esposo, amigo, parente, qualquer pessoa que estiver junto pode te amar. A gente vai, ó, fazer juntinho, tá? Então, vamos lá com a música agora. Com a música agora, segura o cabo de vassoura à frente. Esperar ele cantar. Ó, balancinho. A gente não pode ficar parado na dança. Vai no ritmo da música. Foi! Continua mais uma vez. Lá atrás. Mais uma vez. Prepara para cruzar. Cruzou e lado. Cruzou e lado. Voltou. Vai fazer dois para lá e dois para cá. Um, dois. Mais uma vez. Atrás. Mais uma. Prepara para cruzar. Cruzou e lado. Prepara para fazer dois para lá e dois para cá. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Os homens giram pela perna esquerda, as mulheres pela direita. E vai girando. E vai girando. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Prepara para trás. Prepara. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Prepara para cruzar. Cruzou e lado. Frente e lado. Frente e lado. Vai caminhando para trás. Passa o novo. Para trás. Só dançadinho. Prepara. Dois para lá e dois para cá. Vai se movendo. Vai saindo do lugar. Me leve onde eu quero. Prepara. Pézinhos lá para trás. Cruz. Trás. Atrás. 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 Balancinho. Cruzou e lado. Quem conseguiu, vai saindo do lugar. Vai para frente. Vai para trás. Gira. E finalizou. Quem quiser dançar mais músicas, pode dançar com os mesmos movimentos. Eu vou fazer a volta calma com o corrozinho também, tá? Segura a cabeça lá embaixo. Segura a cabeça. Segura a cabeça. O outro lado. Braço. Frente. Segura. Respira. Olha por cima do ombro. Trocou. Respira. Puxa o ar. Solta o ar. Puxa o ar. Solta o ar. Solta o ar. E desce o ar embaixo. Devagar. Passa a mão pelas pernas. Fica. Vai subindo devagar. Puxa bem o ar. Calcanhar. A cabeça é a última que chega. Só o quadril. Vai girando devagar. Sem pressa. Calcanhar. Calcanhar. Calcanhar lá na frente. E ponta. Calcanhar e ponta. Devagar. Volta. A outra perna. Calcanhar. Calcanhar e ponta. Dez vezes cada pé. E finalizou, pessoal. Obrigada pela manhã. Calcanhar.